Saindo do Largo Consigo o silêncio O cheiro do frescor da mata O sabor do cupuaçu Em direção a madadá eu vou Saindo do Largo Em um do lado trecho do Rio Negro E adentrando o Paraná Que traz consigo o silêncio O cheiro do frescor da mata O sabor do cupuaçu Em direção a madadá eu vou Vou dormir na rede No meio da mata eu vou Vou contar as estrelas E dormir no frescor Balançando na rede É pra lá que eu vou Dormir em madadá Refrescado calor Na manhã seguinte O sol não raiou Pois as nuvens no céu Encobriram o calor Comecei a cantar Ao nosso Senhor Despertar os amigos Ao novo dia que chegou Saindo do Largo E um do lado trecho do Rio Negro E adentrando o Paraná Que traz consigo o silêncio O cheiro do frescor da mata O sabor do cupuaçu Em direção a madadá eu vou Vou dormir na rede E no meio da mata eu vou Vou contar as estrelas E dormir no frescor Balançando na rede É pra lá que eu vou Dormir em madadá Refrescado calor Na manhã seguinte Na manhã seguinte O sol não raiou Pois as nuvens no céu Encobriram o calor Comecei a cantar Ao nosso Senhor Despertar os amigos Ao novo dia que chegou Saindo do Largo E um do lado trecho do Rio Negro E adentrando o Paraná Que traz consigo o silêncio O cheiro do frescor da mata O sabor do cupuaçu Em direção a madadá eu vou Em direção a madadá eu vou Em direção a madadá Eu vou Eu vou